Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Avante Procast e no episódio de hoje eu vou conversar com um camarada que é especialista em Shopee, mas quando digo especialista, é especialista de verdade mesmo, com operação estruturada, com conteúdo profundo, com qualidade, com didática boa, mas antes da gente seguir, só preciso falar de duas marcas importantes aqui, a primeira, o Avante Pro, que é o nosso patrocinador oficial desses episódios e em diante aqui agora também, sempre foi de todos né, mas agora eu preciso ressaltar essa informação aqui, e o Avante Pro, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente nova perguntando o que significa o Avante Procast, gente que está começando a saber o que é marketplace e tudo mais, então eu preciso explicar aqui para o público em geral também, beleza? O Avante Pro é a melhor ferramenta de análise de mercado que tem no Brasil hoje, ela atende diversos marketplaces e ela é capaz de entregar para você ter produtos com alta demanda e baixa concorrência, para que você possa ter muito resultado ao vender no marketplace favorito seu, porque pode ser um, pode ser dois, pode ser três, você vai poder escolher, beleza? E a outra marca que eu quero trazer para você aqui é o Avante Pro Black, você que já está no nível mais avançado, você que já consegue operar muito bem, já consegue se organizar, despachar produto no prazo, já opera o fulfillment, já opera os canais logísticos do mercado livre, está naquele momento de dar volume, você só precisa ter mais informação, o Avante Pro Black é a ferramenta ideal para você, porque ela simplesmente consegue varrer o mercado livre inteiro e trazer para você todos os produtos que estão em alta na categoria que você quiser, inclusive até o mês de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro de 2024, este link que eu vou deixar para você aqui, libera dois meses gratuitos do Avante Pro Black para você testar, sem ter que passar cartão, sem nada, é só cadastrar, vincular sua conta e sair usando a ferramenta na hora, eu tenho certeza que você vai adorar ela, beleza? E o cara de hoje, Edson Saldanha, fala aí meu amigo, muito bem-vindo aí ao nosso episódio. Obrigado, muito obrigado pelo convite, espero poder ajudar todo mundo aqui da melhor maneira possível, contar um pouquinho da minha história, muita gente, acho que a gente já começou grande, mas a gente começa como todo mundo, pequeno, com muita dedicação, disciplina, estudar, que é o mais importante, que todo mundo vai ter resultado. Então espero aqui dentro desse episódio poder contribuir com o canal e poder ajudar o máximo de pessoas possível. Boa, isso aí, cara, legal, o pessoal vai gostar do conteúdo de hoje porque está muito bem preparado. Mas é, começa falando para a galera aí, você tem operação mesmo, vende de verdade ou é guru? Vendo de verdade, hoje está difícil no mercado, muita gente, mostra algo que não tem e que ensina algo que às vezes nem sabe. Mas a gente tem uma operação, graças a Deus, a gente também é do mercado físico e eu comecei o meu negócio no físico. Começou no físico? Isso, e aí a gente vendo que havia necessidade de aumentar as vendas, o meu primeiro pensamento era uma franquia, eu vou fazer uma franquia do meu negócio e replicar. Mas eu vi que dava muito trabalho. E aí eu pensei, como ganhar dinheiro com o que eu tenho já? E o que era a sua estrutura? Era uma loja? É uma loja física com produtos de informática e eletrônicos. Certo. E aí eu percebi que, por exemplo, como que eu faço para escalar as minhas vendas sem ter um custo alto, né? Porque conforme você vai pensando em vender, você também tem que, tem um custo, não tem como fugir, né? É aluguel, são colaboradores que você vai ter que contratar. E eu pensei, como? E aí, na época, a Americanas era muito forte no online. E eu comprava algumas coisas na Americanas para me revender na loja. A gente que está começando, a gente vai caçando aonde que tem produto barato. E eu não tinha o acesso que eu tenho hoje de importador, de São Paulo, né? Quando eu comecei, comecei a comprar em Belo Horizonte mesmo, ali pertinho da gente. Como eu te disse, eu estou ali 120, 130 km de Belo Horizonte. E aí, o que eu percebi? Se a Americanas vende esses produtos, quem que vende? É ela? E aí, toda venda tinha lá, alguém que vendia, né? Eu falei assim, mas será que isso é? E aí, eu fui estudar. E aí, eu entendi que existia pessoas que vendiam na Americanas e a Americanas usava o nome para revender esses produtos, né? E aí, que eu fui entender o que era um marketplace na época. Era muito forte o Mercado Livre, a Amazon, né? E eu comecei a vender lá. Por incrível que pareça, deu certo, né? E nós estamos falando de quanto tempo atrás? Ah, mais ou menos uns oito anos. Caramba, então você está há oito anos nessa caminhada. É, eu tenho loja física e empreendo, tem 18, né? Então, tem bastante tempo. Olha, eu gosto de falar essa questão do tempo para o pessoal saber que, cara, não é assim. Da noite para o dia, você vai estar vendendo bastante, você vai ter tanto conhecimento. Cara, é um nível de maturidade que tem que ser construído. Olha, está aí o tempo para explicar, para comprovar. Só que tem um lado positivo do online. O tempo que eu levei, né? Dezoito anos para ter um sucesso na loja física, ganhar dinheiro e ter minha liberdade. Eu, sinceramente falando, se eu colocasse a mesma energia que eu coloquei na loja física, com dois anos eu teria um sucesso no online. Por quê? Você não vende para a sua cidade mais, você está vendendo para todo o Brasil. Então, são milhares de pessoas interessadas nos produtos que você tem. Então, é muito mais fácil da escala, de você monetizar, vender mais rápido isso. Porque quando você compra 10 peças de um produto para vender, talvez em um mês na loja física, essas 10 peças você vende em um dia. Talvez até em horas, né? Em horas, você pega uma promoção boa lá. Exato. Então, as pessoas, entrar para o online o mais rápido possível, vai conseguir escalar mais rápido o seu negócio. É mais rápido que uma faculdade, é mais rápido que o resultado de um negócio físico. Então, hoje, você entrou, pegou um treinamento, seja meu, de vários experts que passaram por aqui, que vivem isso de fato. E como é que você fez para chegar onde você chegou? E, ah, não, eu tenho que saber pesquisar o produto, eu tenho que saber como anunciar o produto, eu tenho que saber comprar melhor, eu preciso entender de tributação, eu tenho que ter um bom contador. Isso vai fazer você chegar onde que eu cheguei. Porém, de uma forma muito mais rápida. Porque eu, bate cabeça, na minha época, eu não tinha conhecimento. E a Shopee, só te cortando, eu estou falando muito de Shopee, porque você é especialista em Shopee. E eu acho que ela tem muita estrutura interna dela lá, que torna o marketplace um pouco mais complicado. Você colocar para vender é uma coisa, agora, pô, você aproveitar a central de promoção, a deles, a participar dos ads, da estrutura. Cara, tem muita coisa lá dentro, cara. Tem, tem. E você destrinchou esse negócio com maestria, pô. Demais, porque assim, a Shopee, ela é um marketplace que ela tem muitas ferramentas. Ao contrário de alguns outros marketplaces, que são ferramentas mais básicas, para algumas pessoas é até bom, né? Porque não tem que ficar preocupando em entender de tudo. Dá para fazer uma listinha de bate e pronto, tudo que tem? Tem, tem demais. Ó, hoje, quando a pessoa já inicia na Shopee, ela já vai ter a central de marketing à disposição. Então, ela consegue fazer já uma promoção, né? Que é aquele produto de R$20,00 por R$10,00. Então, só fazendo essa ação, já melhora muito a sua exposição. Você pode impulsionar os seus produtos. Que é o quê? Quando você cadastra um produto novo, você colocando esse produto nessa exposição, você consegue vender mais. Então, um produto recente, a Shopee impulsiona. Então, você seleciona ali cinco produtos e vai rodar em quatro horas esses produtos, na parte de recentes. Então, quer dizer, um anúncio novo tem um pouco mais de exposição. Você consegue também fazer as principais escolhas, as ofertas relâmpagos, o leve mais por menos, o combo, o Shopee Ads, né? Que é uma ferramenta paga. Então, tem muitas ferramentas que você pode participar, assim mesmo que você entra. Além disso, tem as lives que você consegue participar, mas não no começo. Então, você começa agora, começa a ter vendas. Você pode fazer lives, que é muito forte ali dentro da plataforma. A oferta relâmpagos, leva ali um ano, dependendo do volume de vendas, ela já vai ficar disponível para você. Tem as campanhas, tem as campanhas de produtos, tem as campanhas de cupons e também o famoso gerente, né? Quando você começa a vender, você tem o acompanhamento de um gerente, onde ele pode expor os seus produtos na plataforma e você sabe que exposição com uma boa oferta gera venda. Então, as pessoas que têm o gerente tendem a ter mais vendas do que quem não tem gerente. Vou dizer que quando você consegue acesso ao gerente, quando você consegue gerente tier 4, cara, o jogo é outro, hein? Porque, cara, é impressionante como é que ele consegue trazer visão de mercado para a gente. Eu digo isso porque a gente foi lá visitar a central da Shopee, lá no escritório deles, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, na Faria Lima. E estava com o gerente da categoria e estava com o gerente da categoria geral lá. E, cara, eles apresentaram, ó, se você fizer essa estratégia aqui, vai te trazer muito mais coisa. Obviamente que o pessoal diz que o Eds é o importante e eu acredito que o Eds é a ferramenta que alavanca demais. Até porque você está pagando para ser alavancado. Então, mas, cara, a visão de mercado que eles entregam lá, sensacional, cara. E o que você falou é muito importante, porque eles não só pegam o seu produto e colocam na maior vitrine, né? Que é a vitrine principal. Quando o usuário ali, o cliente entra na página, depara com aquele anúncio. Mas ele dá várias dicas, né? Exatamente como você falou. Como melhorar a sua exposição. Ele dá estratégia de algum momento que vai ter uma campanha para aquele segmento que você vai poder potencializar aqueles produtos. Então, eles estão ali o tempo todo te ajudando também a fazer que o seu anúncio, que a sua conta performa. Porque, vamos combinar, todo mundo ganha com isso, né? Eles vão ganhar porque vai potencializar um bom produto. A gente vai ganhar, né? Porque a gente também quer vender e todo mundo ganha com isso. E o Shopping Eds não é milagroso. Todo mundo sabe disso. O papel do Eds é lhe expor mais o seu produto. Quando alguém procura ali copo, né? O seu produto vai aparecer mais para aquelas pessoas que têm interesse no copo. Só que se você não tem uma estrutura de anúncio bem elaborada, com fotos, com vídeo, descrição, com preço competitivo, de nada adianta. Eu vou estar vendo alguma coisa que não é tão interessante para o público. Com isso, ele sai. Então, você tem um consumo maior de Eds. Porque ele clica, gostou, né? Ali do visual do anúncio. Mas na hora que vai olhar o preço, o preço não é competitivo com o mercado. E eu bato na tecla. Você não precisa ter o menor preço da plataforma. Você precisa ter um preço competitivo, mas ter uma estrutura de anúncio bem atraente. E também ter avaliações. As avaliações são as provas sociais. Quando você vai comprar no Mercado Livre ou qualquer outro marketplace, quantas vendas que foram concluídas? Qual que é a nota daquele anúncio, daquele produto? O vendedor é bom? O produto é bom? E isso, às vezes, o cliente paga R$2, R$3, R$5, até R$10 mais caro para ter essa confiança que o seu anúncio gerou. Se o anúncio não tem credibilidade, não gera confiança, dificilmente você vai ter conversões. E aí o Eds vai ficar caro, porque você atrai muita gente, mas não é atraente o suficiente para ela clicar no botão de comprar e finalizar a compra. Por isso que o Eds fica caro, porque não tem uma oferta bem definida. A pessoa entra no anúncio e aí fica com algum receio, alguma coisa, não compra e vai comprar do vizinho que fez um trabalho melhor. Cara, mas assim, você que tem conhecimento nos marketplaces, a pessoa, vamos pegar alguém, um exemplo, que está vendendo no Mercado Livre, usa ali o Tiny para fazer a sua gestão, e ela pega e replica os anúncios dela para a Shopee. A estrutura de anúncio do Mercado Livre para a Shopee, vou perguntar de outra maneira, a melhor maneira de se fazer um anúncio no Mercado Livre é a mesma que a da Shopee ou tem a particularidade? Ó, os marketplaces têm identidades diferentes, né? O básico é padrão, né? As fotos, o vídeo, né? O Mercado Livre agora trouxe o vídeo, a descrição e a precificação é padrão. O que diferencia que o Mercado Livre ainda pega naquele detalhe da foto fundo branco. A Shopee ainda dá essa liberdade de você ambientizar conforme a sua necessidade. Ela sempre prega lá dentro das políticas que quer que você crie um anúncio com fundo branco. Mas a gente sempre tem percebido, principalmente no nicho de moda, que o produto no fundo ambientizado, com a modelo, ele gera mais engajamento, ele gera mais venda. Então, tem esse diferencial. E a plataforma da Shopee, ela tem mais pré-requisitos lá dentro, né? Por exemplo, na ficha técnica. Ela tem muito mais informações que o Mercado Livre pede, tá? Então, tem esses detalhes. E um outro detalhe que é um pouco diferente, que o próprio Mercado Livre, ele tem tipo uma tabela de peso de cada produto. Então, você não precisa colocar o peso e a cubagem do produto. Ao contrário da Shopee, que você precisa realmente saber qual que é a cubagem do seu produto. Cubagem é o tamanho, altura, comprimento, largura e o peso. Então, você precisa preencher, porque isso vai influenciar no frete. Então, se você coloca, pô, meu produto pesa 10 gramas, eu coloco 5, pode ser que há uma cobrança sobre isso. Mas se você coloca que ele pesa 10 gramas, você coloca 15, às vezes ele pode ser cobrado do cliente um frete talvez mais caro. Por mais que a plataforma da Shopee ofereça um frete grátis, até um determinado valor ela banca. Se extrapolar daquele determinado valor, o cliente paga parte disso. Então, se eu coloco um peso diferente do que é e uma cubagem, pode ser que o meu cliente, na hora de fazer a compra, não ache interessante e acaba comprando de alguém que colocou a cubagem correta e que talvez não gerou custo extra de frete. Então, vai uma dica para a galera aí que faz o anúncio lá na correria. Fala, isso aqui, bate o olho nessa jarra aqui, por exemplo. Ah, tem 25 de altura, por tanto de largura, tanto de comprimento, vai pesar aqui uns 2 quilos. Beleza, seja o que Deus quiser. Ou passou, beleza, vamos embora. Pode estar tomando na cabeça. No final do mês, pode ver que talvez vai ter uma continha para ela pagar dessa cobrança aí devida. Eu acho que, tipo, isso, conforme você fazer a sua conciliação financeira, você vai ver que vai ter alguma cobrança devida que você vai checar. Mas se você já pode criar os anúncios com essa adaptação correta, você não vai ter surpresa no final do mês. Eu já tive alunos que tiveram aí R$300, R$400 de cobrança extra, do nada, assim, para uma pessoa que está vendendo pouco, né? Que talvez ela já vai estar ganhando ali R$1.000 de lucro no final do mês, já absorveu ali 30% do lucro dela. Então, não vale a pena correr esse risco. Vamos já fazer correto, até porque mais para frente outros marketplaces podem desistir, você já tem isso lá no Tiny, né? Tudo configuradinho, você não vai ter nenhuma surpresa. E a pessoa tem que colocar o peso e as medidas do produto ou da embalagem? Da embalagem. Da embalagem, do jeito que ela vai despachar. Exatamente. Então, se ela coloca ali num saco de segurança ou numa caixa mais reforçada, porque eu coloco, eu tenho um produto que vem na caixa, eu coloco em outra caixa, eu coloco o bolho. Então, a gente sempre baseia nessa cubagem, para que não tenha esse excedente, né? Legal, legal. Você pode colocar esse dado lá na ficha técnica que eu te falei. Então, na ficha técnica, você coloca o dado real do produto, né? Porque algumas informações são importantes. Às vezes, a pessoa vai comprar um micro-ondas, né? E ela quer saber realmente o tamanho do micro-ondas, porque ela fez um móvel lá planejado. Então, ela vai olhar, opa, esse micro-ondas é desse tamanho, então vai dar certinho. Se você coloca errado ali, na hora que chegar na casa dela, der errado, vai rolar a devolução. E a devolução ninguém quer, porque você já gastou tempo embalando, você já gastou tempo emitindo nota fiscal, você já teve vários custos ali com embalagem, para depois a mercadoria voltar, você abrir uma disputa, e começar aquele rolê, né? Mais tempo também, tentando resolver a questão da disputa. Então, coloca os seus dados corretos, para não ter nenhuma surpresa, né? Esse que é o mais importante. E outra, quanto menos devolução, melhor para a saúde do anúncio também, né? Sim, porque se a plataforma entende, esse anúncio tem muita devolução, tem alguma coisa errada. Então, vamos reduzir a exposição dele, e vamos entregar para algum outro que não tenha tanta essa devolução. Porque, embora custe para a gente, ah, você vai ter a devolução, você vai ter o frete de votos, vai ter tudo, para a plataforma também custa muito, cara. Porque ela tem um atendente que teve que ver o chamado lá, acompanhar e tudo mais. Então, pô, eles não querem, eles querem o negócio, quanto mais fluido, melhor. Exato. Então, volta naquela parte da exposição e da conversão. Se eu tenho ali 100 pessoas visitando aquele meu anúncio, e dessas 100 pessoas, 10 estão comprando, a plataforma vai olhar, pô, esse anúncio é bom. Então, se eu colocar aqui para mais mil pessoas ver, ou para 10 mil pessoas ver, quantas vendas que vai voltar para mim com essa conversão de 10%? Agora, se eu tenho um anúncio que tem que entrar mil pessoas para uma venda acontecer, talvez não é tão interessante para o Marketplace. porque, teoricamente, o gasto e o trabalho que ele vai ter para anunciar um ou outro é o mesmo. Por que não anunciar aquele que mais gera resultado para ele? Sim. E se a pessoa que está comprando está falando bem daquele anúncio, está tendo menos problema. Então, ele quer anúncios que vendam bem, mas que geram o mínimo possível de problema para o cliente, para eles e até mesmo para o vendedor. Isso é uma forma do vendedor também ficar se policiando dentro da sua operação. Porque a gente fica muito focado, venda, 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 venda. Mas será que a gente está fazendo a operação nossa correta? Será que os nossos colaboradores estão enviando o produto correto? Será que eles estão embalando bem? Eu tive muito problema no começo, na época que a Noshope começou, da mercadoria danificar. Ainda era muito amador a logística da Noshope. Não usava o Tine ainda? Hã? Não usava o Tine. Você não usava o Tine ainda? Usava, mas eu falo a questão do produto chegar inteiro no cliente. Ah, entendi. Às vezes ele chegava amassado, quebrado. Então, por isso que eu te falei de ter duas caixas, ter o bolha. Então, eu comecei com essa cultura de colocar a minha precificação em cima desses custos também. Sim, com certeza. Para que eu não tenha nenhuma surpresa. Porque eu gasto muito bolha, muito saquinho de segurança, muita caixa. E aí, a pessoa estava tendo muita reclamação na hora que ela recebeu o produto. Porque naquela época que a Noshope começou, teoricamente, gente, não é a Noshope que fazia a logística. Era terceirizados, era o correio. E o pessoal não estava preparado para aquele boom de vendas que a Noshope trouxe. Eu não sei se você lembra da época. Pô, no galpão não cabia as coisas de tanto volume de mercadoria que gerava. E é uma novidade a questão do frete grátis. Frete grátis é uma coisa que... E como é uma empresa que cresce muito rápido, ela cresce bagunçada. Sim. Eu cresci bagunçado. Eu não sei se você cresceu. A gente cresce... Cresce, não tem jeito. E depois a gente organiza a casa. Sim. Então, o que a Noshope fez? Eu quero ganhar mercado. Do jeito que der. E realmente ela ganhou mercado. Eu acredito que na época que ela chegou, todo mundo falava só de mercado livre. Aí depois era a Noshope. E a Noshope, na minha visão hoje, ela fez mais barulho que a Amazon na época. Muito mais barulho que outros marketplaces grandes, como a Magazine Luiza, como a Americanas. Então, quem falava mercado livre? Noshope. Então, ela conseguiu alcançar. Só que, com isso, com esse crescimento muito rápido, ela trouxe muita coisa ruim. Que foi a questão das mercadorias não chegarem aos clientes ou chegarem danificadas. Foi onde muita gente meio que desanimou de trabalhar com a Shopee. Eu falei, não, isso é um processo natural. O mercado livre tem mais de 20 anos. Tem quantos anos que o mercado livre acertou a logística? Pois é. Não tem mais do que 7 anos. Sim. Então, demorou quase 13, 14 anos para a logística do mercado livre estar redonda. Está eficiente hoje. E ainda tem problemas. Não tem como esquivar. Só que o Shopee está melhorando. As ferramentas, a logística, o atendimento ao cliente. Muita gente ainda reclama do atendimento. Mas, gente, é um processo natural. Eu falo assim, quando a pessoa chega reclamando muito para a gente de um marketplace, você tem dois caminhos. Ou você adapta e tenta tirar o melhor daquele marketplace, ou você desiste. Só que eu não vi nenhum vendedor de marketplace, nenhum seller, que teve um paraíso em todos os marketplaces. Não tem. Você vai sofrer problemas. Mercado livre tem problemas. Shopee tem problemas. Magalu tem problema. Amazon tem problema. Você tem que adaptar e ver o que cada um tem de melhor para te oferecer. E jogar o jogo. Esse é o jogo nosso de seller. Não tem para onde correr. Adaptar o marketplace. Aí vem outro ponto que eu acho importante só ressaltar. Você não pode vender só na Shopee ou só no mercado livre. Você tem que estar nos dois. Você não pode estar só no Shopee e no mercado livre. Você tem que estar na Amazon. Então, diversificar os canais de vendas. Diversificar os seus produtos. E não depender só de marketplace. Ter sua loja virtual. Porque lá quem manda é você. O marketplace muda a regra. Muda a taxação. E aí, como é que você faz? Tem que aceitar. Então, você tem no seu site, usando os clientes do marketplace, porque você vai mandar o produto. Manda um flyer. Gera para ele um frete grátis, um cupom de desconto, para ele comprar no seu site. Isso vai fidelizando e lá você tem controle. Você tem gestão. No marketplace, nem sempre. Então, assim, não quero que você largue o marketplace. Mas você tem que ter uma diversificação de canais de vendas. Diversificação de canais de produtos também. Isso é muito importante. Porque quem tem um, não tem nenhum, né? Quem tem dois, tem um. Então, você sempre tem que estar, assim, com a sua empresa, bem equilibrada. Porque eu vejo muitas pessoas que tem só um canal de venda, tem a conta bloqueada, tem o CNPJ bloqueado. Acabou o negócio. Acabou o negócio da noite para o dia. É verdade. E é muito comum. A gente que está nesse meio, é muito comum. Toda semana a gente vê gente se queixando que teve problema com a conta. E às vezes não é culpa dela. Porque com a quantidade de contas que eles têm que analisar, é tudo feito via robô. Vem inteligência artificial. E, cara, não tem jeito. Qualquer indício de que há algum tipo de fraude ou problema, o padrão a ser realizado é bloqueia a conta e a gente resolve depois. Ou melhor, acho que bloqueia a conta, espera a galera vir reclamar e depois vai analisar os casos, né? Mas não tem jeito, cara. É, porque se eles veem que realmente é um caso que a pessoa está trabalhando certo, eles vão liberar. Agora, se eles veem que a pessoa está trabalhando errado e a pessoa já sabe que está trabalhando errado, ela não vai nem recorrer. Ela vai deixar para lá. E tem, a gente sabe que tem muita gente querendo fazer gambiar, fazer coisa errada, cara. E aí não tem o que fazer, não tem jeito. É, eu até vi um caso recentemente que alguns amigos nossos tiveram, né? A conta hackeada. Pois é. Aqui você tem a conta hackeada. Às vezes bloquear é uma alternativa até o proprietário da conta se identificar e liberar. Porque, não, a pessoa vende copo. Ela está vendendo um ar-condicionado, uma geladeira. Por 60% de desconto tem alguma coisa errada. E muita gente cai, né? Muita gente compra porque acredita no marketplace. É, a confiança que o marketplace gerou faz com que a pessoa acredite, né? E outra, até porque se vai chegar, não é o que eu quero? Devolvo o dinheiro e pronto. Sim. Mas é, o transtorno tem, né? Cara, vamos falar um pouquinho do, sair agora do âmbito do Edson, vendedor e dono da empresa. Como é que você ajuda a galera que quer alavancar as vendas, cara? A galera que está começando agora, como é que você tem algum tipo de treinamento, alguma coisa? Tem. Ó, hoje a gente faz um trabalho gratuito dentro das redes sociais, né? Se vocês acessarem lá o YouTube, Instagram, TikTok... Fala aí a rede social para a galera que está ouvindo. Edson Saldanha, com dois A. Tá no final? Deram conta de pegar esse nome aí, eu tive que dar um A a mais. A gente vai de edição, o editor coloca aí depois. Exato. Na edição aqui. Então, lá dentro desses canais, a gente entrega muito conteúdo. Você já participou, né? De conteúdos com a gente, lives. Então, dentro desses conteúdos, muitas pessoas que não têm condição conhecem o mercado, né? Então, opa, quero inserir mesmo. Agora eu vi que o Edson falou, é interessante, dá para me fazer uma grana mesmo. Posso começar com uma renda extra. Quando eu ver que o negócio performou, né? Eu realmente vou dedicar 100% a esse negócio. Muitas pessoas que eu conheço hoje começaram sempre com uma renda extra, né? Mesmo paralelamente ali. Então, a gente tem hoje o conteúdo orgânico, que você pode acessar gratuitamente. A gente tem o conteúdo pago, que é um curso onde a gente foca no iniciante. Aquela pessoa que nunca teve contato nenhum com vendas online, não teve nenhum contato com marketplace e quer ter uma renda extra, quer ter o seu próprio negócio através da internet. Ou casos de pessoas como eu, que tem um negócio físico, uma fábrica, uma indústria e quer levar o seu negócio para o online, tá? Então, eu tenho esse curso. Eu tenho a nossa mentoria, que é mais voltada para aquela pessoa que já está no jogo. Ela está no jogo, mas quer melhorar o resultado dela três vezes mais, cinco vezes mais. Eu tenho vários cases, né? Que começou ali fazendo 10 mil, 20 mil, 30 mil, hoje fatura 300 mil reais. Então, o que é o diferencial? O diferencial é que você mostra para a pessoa onde é que ela está errando, no caso da mentoria. E quem está começando, você tem ali um passo a passo, onde ela vai fazendo... Para começar certo já. Para começar certo. Então, ela economiza tempo, porque quando a gente faz sozinho, às vezes a gente erra muito. E às vezes a gente até bloqueia uma conta por não saber que não poderia fazer aquilo, né? É muito claro que as marketplaces não querem que a gente venda réplica. Aí a pessoa não sabe, vai lá, anuncia uma réplica e acaba tomando um bloqueio, desnecessariamente. Então, o nosso papel no curso é te dar um direcionamento para você não errar, saber escolher bem produtos, saber negociar bem com o fornecedor e saber vender, né? Que é o mais importante, usando a central de marketing ali, usando o WED, usando todas as ferramentas da plataforma. E a mentoria é para quem realmente já está no jogo, mas quer triplicar os seus resultados, quer um acompanhamento mais de perto, né? Tem esses dois produtos aí que ajudam a galera que está vendendo a Shopee. E tem outros marketplaces também. Legal. E você faz a entrega semanal desse conteúdo para a galera? Ou é conteúdo pago? A galera que quer a sua assessoria mais dedicada. Você faz uma entrega semanal? Fala, a gente tem uma reunião semanal. As nossas reuniões são mensais. A gente tem um encontro onde a gente fica ali 3, 4 horas tirando dúvidas, analisando contas, analisando ads, analisando produtos, né? Porque muitas pessoas erram na hora de escolher bem um produto. Então, a gente olha todos esses pontos uma vez por mês, dentro desse nosso encontro de alunos. E todos os meses tem novas aulas, seja aulas atualizadas, porque o marketplace atualiza e a gente também tem que atualizar. Ou alguma estratégia nova que a gente descobriu. A gente, pô, a gente está fazendo isso aqui tem 30 dias e está dando certo. A gente vai mostrar isso para os alunos também, para que eles possam replicar e eles possam fazer o mesmo resultado que a gente tem na plataforma. Então, tem essas duas atualizações que sempre está tendo. Fora as atualizações como você libera para a gente, né? Ferramentas que vão auxiliar pessoas a achar melhor produto, a precificar melhor. A gente gosta de usar muito o Shopee, a Avant Pro ali da Shopee, porque tem a calculadora inteligente. Então, a pessoa não sabe como precificar. Pô, ela bota o custo dela lá, ela faz ali uma simulação de quanto que ela quer vender, quanto que ela paga de imposto, quanto que ela vai ter de comissionamento. Ela já tem uma noção o qual o valor é interessante para o marketplace para poder vender. Então, ter parceiros como você e vários outros que também contribuem dentro da comunidade dos alunos, mostrando outros canais de vendas, ferramentas, contabilidade, advogado, que são recursos que a gente precisa nessa jornada nossa. Que a gente vai crescendo, os problemas vão crescendo. Hoje eu vendo pouco, não preciso de ter nota fiscal. Amanhã eu já vou precisar de um contador para me auxiliar. Como eu começo a vender muito, talvez eu vou precisar de um contador tributarista ali para me ajudar a comprar melhor como nota, como usar a tributação ao meu favor para me ter, tipo, um imposto mais certo e enxuto para aumentar a minha margem. Então, a gente sempre tem convidados nos ajudando lá dentro da comunidade também. E não ficar só falando de Shopee, mas também dar um leque maior para outras vendas, outros canais. Para essa pessoa ter realmente um faturamento significativamente bom, né? Fazer ali seus 10 mil, mas tem pessoas que fazem 100 mil, pessoas que fazem 200 mil, 300 mil. Tem alunos nossos que chegou a fazer já um milhão. Então, é muito importante você ter pessoas lá dentro da comunidade também auxiliando. Porque a pessoa que chegou no milhão, ela está lá e fala assim, cara, eu fiz isso e que você fez errado. Então, o próprio aluno, que já está num nível mais avançado, ele vira um apoiador dentro da comunidade. Se ajuda. Ajuda aquela pessoa que está começando. Eu vejo muitas vezes, eu vou para responder, os meninos vão para responder. A gente já viu que teve um aluno que está ali, que no começo a gente teve o nosso apoio. E hoje ele também apoia quem está começando, quem está chegando agora. Então, a nossa comunidade é bem legal. É o poder do networking, né, cara? Isso tem um valor importante, porque essa troca de experiência aí, cara, agrega demais, cara. Agrega demais. E o pessoal se ajudando, realmente passando, já passou por problemas, já conseguiu superar problemas e comentar e expor para a galera isso aí, cara. Isso aí é importante demais. E tem coisas que eu não passo, né? Por exemplo, eu não tive nenhum problema com o MEI, porque eu já... Já abriu. É. Só que aí teve alguém que já passou por isso. Então, tem coisas que eu não tenho a habilidade de resolver. Eu não sei tudo. Mas eu tenho vários alunos que passaram por aquele problema que aquele novo aluno está passando. Eles mesmos se ajudam. Então, isso que é importante. A gente falou de networking. A gente vai no evento, né? A maioria dos meus fornecedores eu aprendi. Eu conheci no evento. Parceiros como você conheci no evento. Então, ir no evento e conectar com essas pessoas, conversar com essas pessoas. Eu não falo assim, você não pode ser interesseiro já chegar querendo alguma coisa. Mas chega trocando uma ideia saudável, entendendo o negócio de cada um. Tenta contribuir, porque com certeza você vai ter amizades ali dentro. Pessoas que vão sempre estar te ajudando. Você sempre me ajuda. Ou eu estou com um probleminha aqui no Avante, que me ajuda aqui. Você sempre está dando apoio. Edson, saiu uma aula nova aqui. Vamos colocar aí no seu treinamento. Então, foi dentro do network que a gente conheceu, né? Sim, sim. E o que eu também sempre puder ajudar, eu sempre ajudo a galera. Então, não vamos ficar com esse medo ou receio de chegar nas pessoas e conversar. Eu fui num evento, tinha muitas pessoas que eu admirava, que eu falava, não vou. Mas sempre tinha vontade de chegar e trocar uma ideia. Às vezes as pessoas também querem conversar com a gente, querem conversar com você. E fica com essa vergonha, né? De receio, né? Chega, vamos trocar uma ideia. Chega, conversa aí. Vamos poder contribuir com você, porque é muito importante que você comece, né? As pessoas ficam com esse medo de começar e perder dinheiro, de perder tempo. Cara, é um processo. Dá uma dica aí para quem quer começar na Shopee. Pô, a Shopee começa com o CPF também. Tem muita gente que está ouvindo no Spotify ou está assistindo no YouTube que ainda não vende. Então, dá uma dica aí, Shopee. Dá para começar tranquilamente na Shopee, tá? Hoje, a forma que eu falo para quem começa é o quê? Você ir na sua cidade, lá na minha cidade tem uma loja de 20 reais. Lá tem vários produtos que dá para vender em qualquer marketplace. Então, você vai nesse lugar, sem mesmo ter o investimento no início, você tira uma foto, vai para casa, né? Pega ali o preço, pega ali mais informações. Até ali naquele produto tem o CNPJ da importadora, que você pode já até pegar para no futuro fazer uma negociação direta. Mas, no primeiro momento, tira a foto, vai em casa, pega outras fotos na internet, faz algumas mudanças, né? Para não pegar foto das pessoas. Faz esse ajuste, cria esse anúncio, cria a conta. Pode começar pelo CPF. Venda aquele produto empatando. Só para ter a experiência de como anunciar, de como vender, como conversar com o cliente, como gerar uma etiqueta, como despachar. E aí você vai vendo, opa, funciona. Então, você precisa ter micro resultados. O que faz a pessoa avançar no empreendedorismo é ela ter pequenos resultados, porque não vai fazer ela desistir. Então, às vezes, ela vai fazer uma venda, duas vendas, três vendas, e ela, opa, funciona. O que eu preciso agora para avançar? Talvez ter mais anúncios? Volto naquela loja de 20 lá, ou a loja de 5, de 10 na sua cidade. Pego outro produto. E aí eu vou fazendo vários anúncios. Tem uma forma também, igual, por exemplo, eu tenho loja física. Vários colaboradores pegaram os meus produtos, anunciaram os meus produtos para poder vender. E aí, o que ele fazia? A venda entrou, ele ia lá no caixa da empresa, ó, eu peguei esse produto aqui, vou pagar, o Edson fez um preço melhor para mim, para eu poder vender no Marketplace. Então, às vezes, você está numa empresa, numa indústria, que o cara até quer vender online. Então, além de você começar no seu negócio, você começa no negócio dele só para aprender. Aí passou três meses, começaram a pedir a conta. É, mas aí você já sabe. O negócio, acho que a primeira fase é você saber o que você está fazendo. Porque uma vez que você aprende a dirigir, ninguém te tira isso. Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, ninguém te tira isso. O que eu preciso? Agora eu só preciso buscar um produto, um fornecedor. Aonde? São Paulo, cara. Você vai lá na 25 de março, você vem no Brás, é o que mais tem de produto. Você pega aí, ah, vou tirar mil reais para investir. Você pega um ônibus, vem para cá, passa um dia aqui, compra um monte de produtinho de bugiganga, e vai fazendo o teste. Deu certo? Espera aí, vou comprar uma caixinha com 30, com 60, com 100? E aí, às vezes, você paga um pouquinho mais caro, passa nem que for no cartão, mas eu acho que tem várias maneiras de você começar. Não tem como não começar. Eu acho que o mais difícil é você ficar com esse bloqueio, você vai dizer, vou começar? Não, já começa. Qual que é o primeiro passo? Vou fazer o meu cadastro. Depois que eu fiz o meu cadastro, vou fazer alguns ajustes, vou ver vídeos do YouTube no Edson, vou tentar entender. E hoje eu falo, o que mais tem são empresários, na época como eu, que não tinham experiência. Então imagina você chegar no seu patrão, ou em algum parceiro, ou em algum amigo, vamos entrar na internet? Eu vejo que você tem um produto potencial, você tem o produto que eu não tenho acesso, você não precisa me dar nenhum dinheiro, eu vou criar conta no seu nome, no seu banco, mas eu preciso aprender. É um estágio, eu preciso pôr a mão na massa. Cara, muitas pessoas vão te dar essa oportunidade. Você tem que encarar o desafio. O funcionário, o colaborador, ele tem que entender que ele está plantando ali, cara. Ele está, a empresa está ganhando como contrapartida do que ela está investindo no aprendizado dela. E outra, igual eu brinquei aí aqui, você deixa o seu colaborador comprar o produto seu e daqui três meses o cara pode sair. Eu acho que a gente tem que estimular, cara. Quando um colaborador, ele quer empreender, cara, tem que empreender, cara. Vai, empreende, porque, pô, empreender é bom, é, mas tem outros desafios que a pessoa vai... E não é para todo mundo, cara, não adianta. Tem muita gente que vai empreender, vai quebrar a cara e ela prefere ter um pouco da estabilidade do CLT ali. Para recuar, né? Entendeu? Mas o colaborador que quer empreender, cara, eu estimulo. Não, cara, você tem que ir sim, porque é importante. Às vezes é um sonho que a pessoa tem, cara, de um sonho que a pessoa tem de empreender, de ter o negócio próprio, e ela está naquele momento de insegurança, daquela transição, e ela não vai produzir o que ela produziria se ela estivesse bem estável no seu negócio. Ela quer viver aquele sonho. E, às vezes, é importante deixar a pessoa viver. Vai que não deu certo, você volta e a gente conversa de novo. Mas, às vezes, a pessoa, pô, embalou, foi... Paciência, cara, é o jogo. É, eu estimulo, mas eu sempre falo, cara, você tem que agarrar firme, porque o empreendedorismo, ele vai ter vários desafios. E, às vezes, você vê, eu, num nível que eu estou, mas eu passei por essa fase que você vai passar. Você vai ter várias dificuldades que eu não desisti. E aí, nem todo mundo tem essa pegada, né? Ah, eu vou persistir. Deu errado aqui, mas eu vou mudar a rota, mas o destino vai ser o mesmo. Eu vou correr atrás do meu sonho. Só que, o que eu percebi nessa jornada? Quando eu colocava o cara assim, ó, vamos agarrar. Você vai me ajudar, eu vou te ajudar. Só que, antes de você sair, você vai arrumar uma pessoa para entrar no seu lugar, você vai treinar e vai fazer acontecer. E, depois que você sair, eu vou estar aqui para continuar sendo seu fornecedor para poder te apoiar. Porém, não me deixa na mão. E, a grande maioria, hoje, eu consegui trazer isso para eles. Antigamente, o colaborador, eu ensinava a empreender e saia e me deixava na mão. Só eu vou te ensinar, mas você vai ter que me ajudar. A contrapartida é essa. É, eu te ajudo, você me ajuda. Porque eu não tenho problema de você sair. Eu tenho problema daquela função ficar sem você. E, se você sair, arrumar alguém que é tão bom como você, está tudo em paz. A gente vai se ajudar. E ninguém nasceu para ficar o tempo todo com a gente, né? Tem muita gente que fica muitos anos, né? Eu tenho funcionários com 5 anos, 7 anos, 10 anos. Mas é porque realmente a pessoa, não, eu não quero empreender. E está tudo bem. Você não quer empreender. Se é feliz no que você faz, está tudo bem. Só que tem gente que quer empreender, mas larga tudo. E acha que vai dar certo. Então, qual que é o meu momento de eu largar a CLT para eu viver meu empreendedorismo? Quando você já tem algo estabilizado. Pô, eu já sei vender na Shopee, eu já tenho um micro resultado legal. Eu já tenho um caixa para, sei lá, suportar um ano. Se tudo der errado, eu vou ter dinheiro para me sustentar um ano? E é na grande maioria, você sabe, né? O brasileiro hoje não tem essa gestão, né? De ter uma reserva ali para poder viver tranquilo, não viver no estresse, né? E às vezes o cara tem que pensar também, eu tenho uma reserva para mim, mas eu também tenho que ter uma reserva para o negócio. Então, às vezes, é o tempo que é necessário para ele te ajudar, ele se ajudar para depois ele sair para empreender. Então, qual que é o momento melhor para sair, Edson? Quando você já tem uma reserva financeira pessoal, ir para a empresa, para a empresa rodar sozinha. E aí é o momento de você sair. Tem gente que fica dois, três anos ainda trabalhando, porque ainda não é o momento. Mas quando sai, está tudo pronto para poder trilhar com sucesso. Eu já fui CLT, hoje eu empreendo, acho que você deve... Já fui CLT também, bastante. Então, todo mundo vai passar por isso. É natural. Cara, é isso aí, não tem jeito. E é importante a pessoa saber que ela vai ter realmente vários problemas, a pessoa que vai empreender de cara. Vai ter que lidar com a estrutura do Marketplace. Ela vai ter que pensar em qual caminho eu vou trilhar além de um Marketplace, vou ter que trilhar nos outros. Em pouquíssimo tempo, ela vai ver que ela fazer tudo, não dá conta, ela vai ter que contratar. Então, começa a gestão de folha de pagamento, gestão de férias. Pô, ela tem que motivar a pessoa para o colaborador não sair, não ter rotatividade. De que cada vez que um colaborador sai no susto, é você que tem que assumir a bucha, você que tem que sair da sua atividade gerencial e ir para a atividade operacional. Você que está sendo remunerado a um valor mais baixo. E até você procurar outra pessoa, treinar. E aí, o que eu acho que muita gente ainda peca é o seguinte. Ah, vou colocar alguém. A primeira que a pessoa que aparece, então, vou colocar, se não der certo, manda embora. Já não faz nenhum tipo de seleção. Muitas vezes não puxa. Eu já vi, cara, gente, que contratou por telefone. Conversou com a pessoa, não está bom, então começa amanhã. Começa semana que vem. Cara, não é assim, cara. Não é, tem que analisar. Pô, quero uma pessoa que trabalha na expedição. Pô, vê se a pessoa, ela tem agilidade. Faz um teste de um, dois dias com a pessoa. Vê se ela consegue embalar. Se ela, muitas vezes, a gente sabe, hoje, muita gente tem que subir, descer escada na sua operação para otimizar espaço, tem escada. Lá a gente tem escada grande, não tem jeito. Então, eu já pergunto, vai ter que subir e descer essa escada aqui o dia inteiro, beleza? Beleza. Olha, vai ter que embalar tantos pacotes por dia, beleza? Beleza. Porque, já aconteceu comigo, daí eu falo assim, a gente tem um volume pequenininho aqui, 10, 15 pacotes. Aí a pessoa, ah, tá bom. Pô, aí daqui a pouco tem que embalar 300 pacotes por dia. A pessoa fala, ah, não, é muito pacote, tá louco. Fala, você foi contratada para embalar. Se é 10, se é 15, se é 50, 200, 300, é normal. E outra, ainda bem que tem pacote crescendo. Imagina se não tivesse o volume de pacote crescendo, entendeu? Mas, cara, é o... Bom, enfim, estou justificando aqui um pouco dos problemas que a pessoa vai enfrentar ao empreender. Sem contar problema de chamado, aquela vai ter que ficar ali no chat, no suporte, resolvendo. Vai passar raiva com gente que comprou o produto. Ah, não gostei. E aí devolve. Ah, o produto é bom, mas daí dá uma estrela, entendeu? Vai ter, cara, não tem jeito. Sim, sim. Empreender isso, gente. Você tem que entender no pesar ali, na balança, o que vale a pena para você estar fazendo. Porque você que é colaborador, você tem problema. Ah, que eu tenho que acordar cedo, ah, que eu tenho horário para cumprir, ah, que o meu chefe é chato. Sempre vai ter o desafio. Aí a pergunta é, você quer ter esses problemas da CLT ou você quer ter os problemas de empreender? Eu vejo alguns influenciadores e o cara faz assim, ser rico, ser milionário, dá mais trabalho que ser pobre. Não, você dá, mas muito. Entendeu? Então, qual o trabalho que você quer? Ser CLT, empreender, ser milionário? Eu quero ter o trabalho do milionário. É mesmo, né? Cada um escolhe o trabalho que quer ter. Então, vale a pena você ressaltar que da mesma forma que a gente tem vários desafios, a gente também é remunerado conforme onde a gente está. O quanto que o milionário recebe para resolver um problema? O quanto que o empreendedor recebe para resolver esses problemas? E o quanto que o CLT é pago para resolver os problemas dele? Então, quanto maior, né, a sua competência de resolver problemas, mais remunerado você é. Então, a pergunta é, não é o quanto de problemas que você tem, mas o quanto que você tem a habilidade para resolver os problemas para você ser bem remunerado. Aí o pessoal não olha isso. É verdade. Isso tudo aí que a gente tem, né? Você tem problema na programação, eu tenho problema na gestão de venda, na compra, na importação, na contabilidade, mas é o preço que a gente vai ter que pagar para a gente ter o sucesso que a gente está tendo, né, graças a Deus. É, tem um mentor que fala assim que todo mundo vai ter problema. Igual você falou que é melhor ser um milionário com problema porque eu prefiro enfrentar o problema tendo dinheiro no bolso. Porque quando você não tem dinheiro no bolso para enfrentar o problema, aí, cara, desafio é complicado também. É muito maior. Ó, legal, cara, muito top. Eu acho que eu vou fazer um esquema aqui, galera. Quem quiser comentar aqui, que eu acho que o Edson tem que voltar aqui um dia para dar uma aula de Shopee com detalhe mesmo, explicar, ó, Shopee se vai começar assim, assim, assado. Coloca aí nos comentários aí, quem quiser essa aula, que eu já vou deixar intimado aqui já para uma próxima visita, hein. Ó, vamos ver se a gente consegue bater um número X de comentários aí. Vamos ver se a galera... Você topa, Edson, voltar um dia aí para a gente fazer uma aula para a galera? Com certeza, pode contar comigo sempre. Ó, vai ter... Você consegue comprimir esse conteúdo mais ou menos numa aula, uma hora condensada, porque se for ficar falando de Shopee, vai ficar falando um mês aqui sem parar, né, cara? Vamos entregar o mais importante para a pessoa já ter os resultados, né, que ela procura. Show de bola. Cara, poxa, quero te agradecer aí de ter vindo. Foi importantíssimo demais para o pessoal que está acompanhando aí. Saber que a Shopee tem essa estrutura toda que muita gente não conhece. Saber que é um marketplace grande em expansão, que entrega para o pessoal. É um marketplace legal de se começar, que tem essas particularidades positivas. Então, cara, foi muito legal você trazer e compartilhar um pouco da sua história com a galera aí também. Eu que agradeço, né? Eu falo para quem está começando a não desistir, porque só vai ter resultado quem não desiste, né? Para qualquer coisa na vida, não só vendendo online. E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Deixa um comentário aqui para a gente que é importante saber se realmente agregou alguma coisa na sua vida. E espero voltar aqui trazendo conteúdos mais técnicos, mais avançados, para essa galera começar a vender e faturar muito aí na Shopee. Bom, já está convocado então, já, hein, galera? Mesmo que não tenha nenhum comentário, já está convocado aqui. Cara, fala de novo suas redes sociais, YouTube, Instagram aí, para a galera te acompanhar e seguir lá, porque o conteúdo dele, só o conteúdo gratuito desse cara já é uma aula já, viu, galera? Show de bola. Você vai comentar Edson Saldanha com um A a mais, né? Dois A no final. Edson Saldanha A. Isso. Deixa aí também na descrição do vídeo. Vamos deixar assim. E no YouTube? É o mesmo. Mesmo? Mesmo. Beleza, então tá bom. Para todas as redes. Show de bola. Pô, então, de novo, muito obrigado aí e vamos para o próximo episódio daqui a pouco com os conteúdos, hein? Show de bola. Obrigado e até a próxima. Ó, se você ainda não conhece o Avanti Pro, entra no site avantipro.com.br Você vai ver todos os marketplaces atendidos pelo Avanti Pro. Inclusive, tem várias ferramentas gratuitas que você pode utilizar lá. E você, que está no nível de dar mais escala para o seu negócio, você precisa achar mais produto com mais velocidade, o produto principal, especial para você é o Avanti Pro Black. Beleza? Show de bola, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu! Várias, tchau! Várias, tchau! Tchau! Várias, tchau! Obrigado.